Provavelmente você está acostumado a ouvir o seu professor falar sempre que a fórmula da energia cinética é muito parecida com a fórmula da resultante centrípeta, não é? E é isso que ele vai fazer eu usar aqui, tá bom? Tamo lá, não esquece de deixar o like, hein, gente? Bora, questão 12. Olha que lindo, já viu isso daqui? Movimento circular, né? Tá com cara de movimento circular, esta bagaça. Uma esfera A desliza em movimento circular, tá bom, sobre uma mesa horizontal, sem atrito, presa a um pino fixo no centro da mesa por um fio ideal de comprimento 1 metro. Então ela tá aqui rodando, né? Rodando! Presa por um fio que tá preso num pino, tá bem? Ele não fala que o movimento circular é uniforme, hein? Isso é uma coisa que a gente não pode presumir do nada, tá bom? Ele poderia ser acelerado, ou não. A energia cinética dessa esfera é constante. Agora sim, se a energia cinética é constante, pessoas, vem cá, rapidinho, ó. Energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2, certo? A massa não muda. Se a energia cinética é constante, então a velocidade escalar, que no movimento circular pode ser chamada de velocidade tangencial, é constante. Isso significa que o movimento é circular e uniforme, beleza? Isso é útil, porque aí a gente pode usar as formulinhas de movimento circular uniforme que vocês têm de cor, ou, se vocês não têm de cor, tem no formulário no final dessa prova também, beleza? Bom, a energia cinética dessa esfera é constante e tem intensidade igual a 4 joules. Deixa eu ir marcando essas coisas. 1 metro de comprimento de corda, 4 joules de energia cinética. Com isso, eu consigo descobrir a velocidade tangencial, concordam? Em um ponto P, é colocada em repouso uma segunda esfera B. Vai ter colisão, estão enxergando? Tem outra esfera aqui, elas vão colidir. Colisão, a gente pensa em quantidade de movimento, tudo bem? Então, eu estou lendo e já estou pensando qual é a matéria em que eu estou imerso. Isso é essencial para a física, mesmo que você não tenha as fórmulas de cor. Se eu sabe qual é a matéria, você consegue procurar a fórmula no formulário. Se você não sabe qual é a matéria, você não consegue nem procurar a fórmula. Idêntica. A primeira, de modo que ocorra uma colisão perfeitamente inelástica entre elas. Isso é meio raro, hein, gente? Perfeitamente inelástica é quando gruda, beleza? Quando os dois corpos viram um corpo só, tá bem? Vou fazer uma revisãozinha disso daqui já já, bem rapidinho, é para vocês. Item A. Calcule a intensidade da tração em newtons no fio antes da colisão entre as esferas. Então, o primeiro item é de cinemática. A gente não está pensando em quantidade de movimento ainda, a gente não está pensando em colisão. A gente só está pensando em tração. Tem um pouquinho de dinâmica aqui envolvida, né? Quais são as forças que agem sobre essa bolinha aqui? Zoom. Querem tentar? Pessoal do YouTube pode falar no chat, tá bom? E no Zoom é mais ágil. E aí, Zoom? Pesso, normal e a terra. Pesso, apontando para o centro da terra, que é a força que a bolinha faz com a terra. É uma interação entre a terra e a bolinha. Normal, que aponta para cima. É a mesa que faz sobre a bolinha, uma força de contato da mesa com a bolinha. A gente tem o peso e a normal. E a gente tem a tração, que é a força que a corda faz sobre a bolinha. Beleza? A bolinha não acelera para cima e não acelera para baixo. Conclusão. Então, normal e peso se anulam. Beleza? Então, nem vou desenhar essas duas, tá bom, gente? Elas são meio desnecessárias para a gente nesse exercício. Elas existem, elas estão lá, mas são desnecessárias. A única força que eu tenho aqui é a tração. Concorda que a tração é a força resultante? Sim? Eu li aqui no YouTube a expressão força centrípeta. Isso é um erro conceitual muito comum que a galera tem. A força centrípeta, ela na verdade não é uma força. Ela é uma resultante das forças. A resultante das forças é a soma de todas as forças envolvidas. Tudo bem? E essa resultante a gente chama de centrípeta. A resultante centrípeta aqui, ela coincide com a tração. Tá legal? Ela coincide em módulo, direção e sentido, por sinal. Com a tração. Tudo bem? Isso vai ser muito útil para a gente conseguir descobrir a tração. Que é o que ele quer. Bom, Zoom. Alguém lembra a fórmula? Chat também, do YouTube. Vocês lembram a fórmula da resultante centrípeta? MV quadrado sobre R. MV quadrado sobre R. Perfeito. O que é R? O raio. Beleza. Que é o comprimento. MV quadrado sobre R. R é o raio que o enunciado chamou de L. De laranja, beleza? Então, eu chamo de L aqui. Esse V é a velocidade do objeto. Só que, por exemplo, nesse ponto a velocidade aponta para cá. Nesse ponto a velocidade aponta para cá. Tudo bem? Esse V é o módulo dessa velocidade, que é constante. Porque o movimento é circular e uniforme, beleza? E a massa é a massa mesmo do bichinho. Bom, para eu descobrir a tração, então, eu precisaria da massa, do comprimento e da velocidade. Eu tenho comprimento. Eu não tenho nem a massa e nem a velocidade. E agora? Estratégia. Usa a fórmula da energia cinética. Perfeito. Energia cinética, já coloquei, vou pôr de novo. É massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Esse exercício é lindo. Por quê? Provavelmente você está acostumado a ouvir o seu professor falar sempre que a fórmula da energia cinética é muito parecida com a fórmula da resultante centrípeta. Não é? E é isso que ele vai fazer eu usar aqui, tá bom? Na real, eu, Gabs, vou fazer uma mágica. Olha só. Eu vou pegar essa formulinha que está aqui e vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Por que eu vou fazer isso? Porque aí, mv² sobre 2 é a mesma coisa que a energia cinética, concorda? Então, o que eu passo a ter aqui? A energia cinética que foi dada, vezes 2 sobre L. Ou seja, a intensidade da atração aqui será 4, está em joule, já está no sistema internacional, vezes 2 sobre L, que é o comprimento, que é 1, em metro, já está no sistema internacional. Ou seja, a tração desse fio é de 8 unidade de força, beleza? A tração é força. Então, 8 newtons. Que é a resposta do item A. Lindo, né? Fala sério. Se você não acha lindo esse item A aqui, você não sabe o que é amor. Você não tem sentimentos no seu coração. Isso mata o item A inteiro. Vamos para o item B, gente. Item B de beijocas. Que é outra coisa que quem não sabe o que é amor, não conhece. Mentira, né? Você pode conhecer. Vamos lá. Item B. Determine a energia cinética em joules do sistema formado pelas duas esferas juntas imediatamente após a colisão entre elas. Então, assim, pessoas, vamos falar sobre colisão elástica e colisão inelástica. O que é uma colisão elástica? O que acontece se você pegar uma bolinha de elástico? Sabe quando você pega vários elásticos e vai formando uma bolona? O que acontece se você pega essa bola de elástico e joga na parede? Ela bate e volta. Concorda? Isso é uma colisão elástica. Tá legal? É uma colisão que não há deformação final. Basicamente é isso. Tá bom? Uma colisão elástica conserva quantidade de movimento e conserva energia cinética total. Tá claro isso? Já uma colisão inelástica é quando você pega uma bolinha de papel higiênico, aí você mastiga ela, deixa bem cuspida e aí você taca na parede. Aí ela gruda na parede. Concorda? Concorda comigo que a parede estava parada, a bolinha tinha velocidade. Então a bolinha tinha energia cinética antes. Quando a bolinha grudou na parede, as duas passam a estar paradas. E, portanto, o sistema não tem mais energia cinética. Então, assim, numa colisão perfeitamente inelástica, em que há esse grude, a energia cinética não se conserva. Ela muda. Mas a quantidade de movimento se conserva. Em qualquer colisão num sistema isolado, a quantidade de movimento é conservada. Tá claro? E a formulinha da quantidade de movimento, para quem não tem de cor, é Q igual a M vezes V. Tá bem? Bom, então vamos lá. Ele quer a energia cinética do sistema formado pelas duas esferas juntas. Ele falou que as duas são idênticas? Falou, né? São idênticas. Por que isso é importante? Porque aí a massa formada pelas duas esferas juntas passa a ser o dobro da massa original. Tá claro isso? Então vamos lá. O que eu tinha antes da colisão? Vamos pensar assim. Antes da colisão eu tinha uma quantidade de movimento total. A quantidade de movimento total é a quantidade de movimento da esfera A, que está em movimento, mais a quantidade de movimento da esfera B, que está parada. Concorda que a quantidade de movimento total aqui será zero, mais a quantidade de movimento da A? Vou até escrever isso. Será zero, mais a quantidade de movimento da esfera A, que vai ser M vezes V. E eu não sei. Nem a massa, nem a velocidade. Tudo bem? Deixa assim por enquanto. Então a quantidade de movimento total antes era essa. A energia cinética inicial, eu vou chamar só de E, beleza? O ideal seria colocar E, C, eu vou colocar só E. É a única energia que a gente está trabalhando. A energia cinética inicial, E0, é dada por Mv² sobre 2, que era a velocidade da bolinha A, mais zero, porque a bolinha B não tem velocidade. Tudo bem? Então a energia cinética inicial é Mv² sobre 2. Vamos pensar depois agora. Depois da colisão. Depois da colisão, as duas bolinhas estão grudadas. Está legal? E elas vão ter uma nova velocidade. Então eu vou fazer o seguinte. Já que elas vão ter uma nova velocidade, eu vou chamar essa velocidade inicial aqui, pré-colisão, de velocidade V0. Pode ser? É a velocidade antes da colisão. Agora, depois da colisão, a nossa nova quantidade de movimento será 2M, porque as duas estão juntas, então eu vou ter a massa 2M, vezes velocidade, eu vou chamar de velocidade final. Vf. Isso é um F. Tudo bem? Essa é a quantidade de movimento depois. Então aqui Q₀, aqui Qf. Qual que é a energia cinética final? A energia cinética final vai ser 2M, que é a nova massa, concorda? vezes Vf² sobre 2. Aqui era V₀, aqui em cima era V₀. Pronto. Organizei essas coisinhas aqui, bonitinho. E agora? O que eu posso fazer? O que ele quer mesmo? Ele quer a energia cinética depois. Tá. Agora vem comigo. Olha só que legal, gente. Concorda que se existe uma colisão num sistema isolado, existe a conservação da quantidade de movimento. Então eu sei que Q₀ é igual a Qf. Isso significa que M vezes V₀ é igual a 2M vezes Vf. E com isso eu descubro que a velocidade inicial é o dobro da velocidade final. Então ele fica com metade da velocidade no total. Tá bom? Então eu descobri aqui que V₀ é 2 vezes Vf. Se a minha intenção é descobrir a energia cinética final, olha como é útil você escrever as fórmulas. Eu posso já trocar esse Vf por V₀ sobre 2. Beleza? E por que que eu iria querer fazer isso? Fica vendo que lindo. Esse 2 corta. E aí eu vou ter massa vezes V₀ sobre 2 tudo ao quadrado, certo? Que é massa V₀ ao quadrado sobre 4, pode ser? ao invés de escrever 4 vocês me permitiriam escrever 2 e colocar 1 vezes 1,5 depois? Por que que eu quero fazer isso? Mesma coisa que falar sobre 4, não é? Eu quero fazer isso porque eu sei que MV² sobre 2 é a energia cinética antes da colisão. e a energia cinética antes da colisão é 4 J. Beleza? Isso significa que a energia cinética após a colisão vai ser 4 sobre 2 que dá 2 J. a colisão não errei não.